Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje eu trago a vocês Kissetel, o primeiro álbum de Selena Gomez é The Scene Bom, começamos o nosso especial Selena Gomez com o primeiro álbum dela Kissetel, que na época ela tinha banda e era Selena Gomez é The Scene e vamos ver como esse álbum ficou por dentro, fazer um unboxing esperto e nesse especial vamos fazer o unboxing de todos os álbuns da Selena então se prepare, vamos fazer agora Bom, vamos tirar o nosso plasticozinho que eu sempre deixo aí pra dar uma proteção a mais e tal tem gente que já sai abrindo, rasgando tudo mas eu faço aquele corte especial que quem já está acostumado aí com o canal já deve ter visto eu fazendo Não! e mantém o plasticozinho no esquema vamos ver como ficou por dentro aqui, um CDzinho normal deixa eu botar aqui do lado temos uma arte aqui por trás, isso é interessante bem legal, tem alguns CDs ultimamente aí que isso aqui não vem mais e o encarte, o encarte é algo que, como já, se você está acostumado aí vendo CDs no canal e tudo mais já viu que tem alguns CDs ultimamente que estão vindo sem encarte nenhum só um panfleto ali e pronto esse aqui não, esse aqui tem bastante página e isso é legal pra caramba vamos conferir página por página como ficou esse encarte do primeiro álbum de Selena Gomez esqueci o teu, primeira canção pra quem não sabe essa primeira parte musical de Selena Gomez junto com a banda The Scene era uma parte mais rock pelo menos esse primeiro CD é um pouco mais rock Mentira! bem legal, uma pegada totalmente diferente do que ela vem cantando ultimamente e deu um contraste interessante eu prefiro essa parte mais atual, mas essa primeira parte aqui que esse CD saiu em 2009 é muito legal, muito interessante, eu curto bastante Falling Down e aqui mais uma foto, isso é legal temos as letras das canções, então temos alguns encartes ultimamente que tem até algumas páginas e tal, mas não vem com letras esse aqui vem com letras, bem legal e temos imagens, mais uma cada página, cada dupla de páginas uma imagem, bem legal bom, o disco não é difícil de se achar, você consegue achar pelas lojas ainda não, não sumiu completamente você acha facilmente por aí bom, esse é um unboxing curtinho do primeiro álbum vamos fazer um unboxing de todos os álbuns então se prepare aí porque vamos contar e vamos mostrar tudo pra você ter uma noção de como é por dentro e se interessar em comprar o original porque é sempre bom, né? não baixe, sai por aí procurando pelos sites tente comprar o original, não é tão caro e você acha... esse primeiro disco não é tão fácil achar mas ainda é possível ser achado porque tem álbuns, os primeiros álbuns de algumas bandas que já tem um tempo de carreira terminam sumindo das lojas esse aqui você, se der uma procurada você consegue achar então é isso Selena Gomez e The Scene Kissetel o primeiro álbum de Selena junto com a banda The Scene valeu pessoal e até a próxima curtam, comentem, compartilhem mostrem pro pessoal o canal, né? porque temos vários unboxings, reviews livros, álbum de figurinhas bastante coisa no canal valeu pessoal e até a próxima Selena Gomez e The Scene Tchau 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 Tchau